Pela minha experiência de ex-jogador, mesmo que seja contratura para um clássico, para a exigência que é um clássico e o desgaste físico tem... No meio de semana o Palmeiras tem o América Mineiro. Esse ele já está fora, esse ele já está fora, muito pouco tempo, a exigência física está muito grande. Então, é colocar o Tietê ou eu acho que o mais simples é o Thiago Santos, que é o jogador da posição, é o primeiro volante, é um jogador que em termos de marcação não vai perder nada, agora perde nessa parte de liderança, nessa saída de bola. O Felipe Melo é um desfalque sério, mas o Palmeiras tem um elenco muito bom, eu acho que normal é o Thiago Santos. E para você, PVC? Eu acho normal o Thiago Santos, até pelo lance do gol da derrota no Paulista, porque no Paulista podia ter entrado o Thiago Santos e entrou o Moisés e jogaram o Bruno Henrique e o Moisés. Não dá para dizer que o Palmeiras perdeu por causa disso, mas se tivesse o Thiago Santos grudado no Rodriguinho naquela primeira bola do jogo, ia sair o gol? Para o jogo do Corinthians, eu estou dizendo. Para o jogo contra o América, tem o Felipe Melo. Aí ele joga o Felipe Melo tranquilamente. É isso aí. Bom, vamos agora com os gols, nós já acompanhamos aí. Marcos Rocha deixou a marca dele, então ele vai falar no microfone Fox Sports. E o técnico do Verdão, o Roger Machado também. Vamos lá. Primeiro gol. Já são mais de 20 partidas vestindo essa camisa. Desde a minha chegada, foi muito bem recebido pelos companheiros, pelo clube, pela torcida. Então, dedicar esse gol aos nossos torcedores, a minha família também, que está em Minas. Tenho certeza que meus pais, meu irmão e minha noiva ficam bastante felizes pelo gol. Espero poder contribuir ajudando os meus companheiros, mas alertando que o meu forte é só servir os companheiros na assistência. Nesses dois dias em Curitiba, a gente trabalhou muito em cima desse sistema, do atleta paranaense, de bastante posse de bola, de bastante controle do jogo. E a gente conseguiu entender o que o Roger nos passou. Acho que isso foi fundamental para que a gente pudesse aproveitar os contra-ataques, com velocidade do Willian, do Dudu, do Keno. E a pressão. A nossa equipe consegue, fora de casa, jogar marcando os adversários, pela qualidade que tem. E isso facilitou para que a gente pudesse fazer o primeiro gol e conseguir a vitória. São dois aspectos bem latentes. O primeiro, que a gente se propõe a manter o zero do placar. Mantendo o zero do placar, jogando como visitante, a partir do que o tempo vai rolando, você vai jogando a pressão para o adversário e você vai tendo mais espaço para jogar e organizar suas ações ofensivas. E como jogamos como visitante, dificilmente a torcida vai permitir que o jogador, que a equipe adversária jogue retrancado, recuado, e isso vai surgir espaço para a gente. Jogando em casa, a gente tem pressionado os adversários, tem feito bons jogos também, mas por vezes o sistema defensivo vem montado, como foi o da Chapecoense, jogando no Alias, não permitiu que a gente conseguisse vencer. Mas a estratégia jogando fora, ela não difere muito de jogar dentro de casa. Aqui em casa, nós temos que propor o jogo, os espaços para o adversário vão aparecer e em algumas vezes podem ser bem prejudiciais para uma equipe que está atacando e propondo o jogo dentro de casa. Pelo fato de a gente ter um grupo bastante qualificado, nada impede que a gente consiga alterar a equipe. Claro que no número substancial, como foi, e a entrosamento que a gente demonstrou quando o Alias mostra que todos os jogadores estão preparados da mesma forma coletivamente para atuar. Por vezes, quando você altera com seis, sete, oito jogadores, perde-se um pouco da engrenagem, mas não foi o que aconteceu. Como eu disse, não é preservar, não é poupar. Eu costumo dizer para os atletas que é colocar os jogadores mais descansados, de tanque cheio, e aumentar a nossa chance de vitória. Foi o que aconteceu. E hoje, novamente, a gente conseguiu estar inteiro, boa parte do tempo, quase a totalidade do jogo, porque também os jogadores estavam descansados. Aqueles que ficaram em São Paulo ou que foram e ficaram no banco e não entraram. Quem consegue explicar aqui por que o Palmeiras está jogando o melhor fora de casa? Eu acho que a gente falou de semana passada, o Edmundo falou, eu falei também. Se você pegar a condição de troca de passe, posse de bola, o Palmeiras não vai jogar como joga o Corinthians, que é um time que atrai mais o adversário. Embora o Palmeiras até faça isso fora de casa. Saúde, gente. Saúde, saúde. Saúde. No Allianz Parque, o Palmeiras não vai fazer o jogo que fez hoje. Qual foi o jogo de hoje? Sobe a marcação, desarma no campo de ataque. Não deu para desarmar? Volta no campo de defesa. No Allianz Parque, a torcida não deixa jogar assim. Então, ela quer que você pressione o aniversário o tempo inteiro. Quando você pressiona o adversário, o adversário se fecha. Se fecha, tira espaço. As pessoas falam assim, ah, que é um absurdo que os campos hoje têm a medida fixa de 105 por 68. O espaço do futebol diminuiu, mas não é porque o campo tinha 110 de cumprimento e passou a ter 105. O campo diminuiu porque você sobe a sua linha da marcação e você recua a sua linha do ataque e você obriga o adversário a jogar em 25 metros. 25 metros. Olha aqui, ó. Da linha da defesa, a defesa está aqui, ó. O zagueiro ali que é o Pavês, o último atacante está aqui na linha do meio campo. São 25 metros. Em 25 metros, para você ter a capacidade de infiltrar, você precisa fazer superioridade numérica. Isso é treino. Isso é trabalho. E dá trabalho. Não é em dois meses que você faz. Mas isso aí que foi feito é fundamental. Para você encontrar esse espaço, né? Sim. É você... A jogada estava do lado esquerdo com o Dudu, ele inverteu para o ponta direita, vamos dizer assim, que é o queno, faz mexer a zaga toda, vem uma cobertura e chega o elemento surpresa. Por que o time que mais faz isso no Brasil hoje é o Grêmio? Porque ele tem um ano e meio de trabalho, dois anos de trabalho. Dá trabalho, porque você tem que trabalhar todo dia. trabalho de bola, inverte, posse de bola. Então... Agora, a explicação do Roger eu achei legal. Sim. Porque ele fala assim, você é o mandante, a obrigação de você propor o jogo é maior. Então, aí o adversário se fecha, se fecha. Se vira você aí. Aí você tem que achar. Aí não sai. Aí erra um lance. Aí vem aquela impaciência já, cobrança. Aí o jogador já perde um pouco aquela confiança de tentar uma jogada individual. Você vai fora, o time da casa tem que sair mais, tem que ir para o jogo. Aí quando o Grêmio tem o mesmo problema do Palmeiras, o Grêmio vai jogar em casa, ele vai jogar contra um time que vai se fechar em 25 metros. Hoje não teve esse problema, né? Em 25 metros e vai te obrigar a jogar. Só que o Grêmio tem mais esse trabalho de dois anos fazendo isso, de roda a bola, espera, inverte o lado da jogada. Chegou aqui, chegou. Fez dois contra um, faz três contra dois. Com três contra dois, você cria a condição de deixar um no mano a mano para aí ter o drible. Aí você quebra a defesa. É, o assunto ainda não é o Grêmio, mas assim, o Grêmio tem dois volantes que organizam o jogo, né? O Michael e o Arthur. Por isso que a gente estava falando, o Edmundo comentou, da importância do Felipe Melo. Porque tecnicamente, a bola está difícil de um lado, vem no pé dele, ele tem essa qualidade, de virada de bola direto, né? Não fica demorando muito com a bola no pé. O PVC já vira do outro lado. Independente do time que o Corinthians lançou a campo hoje, o Corinthians também teve essa dificuldade, né? Tem sido um problema crônico dos times que jogam em casa. Mas eu acho que quem dá liberdade de expressão aos seus atletas e o atleta que tem personalidade para desmontar essas linhas, para fazer a jogada individual, o Palmeiras está começando a demonstrar um entrosamento bacana. Você vê que tem a virada de jogo. O Palmeiras sempre propõe o 2 contra 1, a ultrapassagem do lateral, né? Mas eu acho que, sim, é fundamental, é fundamental a jogada individual, o drible, para desmontar a defesa adversária. Claro que quando você tem o contra-ataque, o 1 contra 1, ele acontece mais vezes, né? Mas eu tenho visto, né? Isso não é nenhum problema do Palmeiras, não. É o que o Roger falou ali, a gente está pautando o Palmeiras. Eu tenho visto, no futebol brasileiro, de um modo geral, o cara tem a oportunidade do 1 contra 1, mas ele prefere a posse de bola, prefere tocar para trás, girar, para encontrar um espaço que hoje já não tem. Quando alguns times, né? E a gente tem visto aí, me ajuda aí, PVC, Chapecoense eu tenho certeza, Atlético Paranense eu tenho certeza, que jogam naquela... Ceará, joga contra o joguero. Fluminense e São Paulo, Ceará e Chapecoense jogam, Ceará hoje não jogou assim. Então, são aquela linha de 5, com 4 na frente. 5-4-1 defendendo. É quase impossível você penetrar, se não for com o drible, ou então, numa jogada de velocidade. Mas é aquilo que a gente estava falando assim, se você tem essa qualidade posse de bola, mas não é uma posse... A gente até nos treinos, né? Quando está falando... Você ter a posse de bola, não é para você ter morosidade, né? Fica só aquele toquinho curto. É posse de bola, mas com mudança de lado mais rápida. Objetividade. Por isso que eu falei, o gol do Palmeiras ficou muito caracterizado isso para mim. A bola não vai, abre a bola para o Dudu, o Dudu traz numa jogada individual um pouquinho para dentro, mas inverte rápido. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas como na sexta-feira foi aniversário de casamento do Antônio Lopes e da Dona Elza, 50 anos de casado, parabéns, um beijo nessa família linda. Eu me permito contar uma história, uma historiezinha rápida. Todo pós-jogo, o Lopes mostrava os scouts e aí ele falava, Mauro Galvão, parabéns. Sem passes, 100% de acerto. Felipe, tem que melhorar, Felipe. Você errou. Passei por isso. 50% dos passes. Peraí, 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 professor, mas foi 2x0, dois gols meus e dois passes do Felipe. Então, ele pode errar 50%, pode errar 60%. Aí mesmo, porque... Arrisca mais. Entende o que eu quero dizer. Aonde é o que eu quero dizer. É a personalidade do atleta. Eu citei, não é nada contra o Mauro Galvão, eu só citei, porque os zagueiros, geralmente, o que ele faz? Toca de lado. A chance dele acertar o passe é muito maior do que o teia. Vocês estão certos, só que eu acho que é uma coisa que, eu acho que o drible é fundamental, mas nesses 20 anos, o espaço diminuiu. Muito. Porque você passou a ter um jogador que corre mais. Então, ele ocupa mais espaço. O campo que era assim, onde se jogava, pela subida da linha de impedimento para a descida do ataque, que jogava assim, ele está jogando em 25 metros. Os treinamentos são feitos assim. Você precisa continuar insistindo no drible, mas para isso, você precisa ter um conjunto que faça, de uma maneira, a bola rodar de um jeito para você criar a condição do cara que é o melhor ficar no mano a mano. É o que o Flamengo está fazendo com o Vinícius Júnior. Aí, no mano a mano, ele vai cortar e vai para dentro. Agora, se você mandar a bola para o cara assim, toma lá, resolve, resolve Vinícius Júnior. Ele pegar a bola com um contra três, ele vai tentar passar e vai perder a bola, vai tentar passar e vai perder a bola, vai tentar passar e vai perder a bola. Mas isso assim, a gente tem que dar os parabéns para o treinador, né? Eu acho que o Roger trabalha muito isso. Porque essa infiltração, essa chegada do Bruno Henrique, você vê que é típico de treinamento. Ó, a bola está do lado, girou do outro, caiu, está no mano a mano, veio cobertura, apresenta, aproxima, aparece... O PVC até chegou forte aqui agora. Foi a falta. Ei, peraí, peraí, peraí. Dá um cartão, vai para a mesa, sim. Vamos para o Maracanã? Vamos para o Maracanã? Flamengo, líder do campeonato brasileiro.